Machadinhos and the Beach Confesso que eu só vim pra destruir Mas desculpe que ela gostou muito de ti Meu puto calma Ela te ama Confesso que eu só vim pra destruir Mas desculpe que ela gostou muito de ti Meu puto calma Ela te ama Como é que eu posso ter calma? Se tudo é mentira que você disse fez que a gente não se ama Ela gostava de mim sim aceito confesso Mas tu usaste ela Sem nenhum preço Prefiro viver na rua em casa eu não regresso Nosso caso não foi um caso só por acaso Apresentei meca nunca com um abraço Já que fiz isso nigga tenho que aguentar corraço Já que fiz isso nigga tenho que aguentar corraço Meu puto calma Ela te ama Meu puto calma Ela te ama Confesso que eu só vim pra destruir Mas desculpe que ela gostou muito de ti Meu puto calma Ela te ama Eu agradeço por tudo que fizeste por mim Tu engravidaste ela Eu aqui to assumir Se tu não engravidaste cedo não seria nada Mas descobri que tratei estranho como brada Na verdade na família dela nunca Me curtiram Mas tô voz e jacka e Vanessa sempre se assumiram Mas eu não choro por mulheres A não ser quando minha cota faleceres Miúdas Meu puto calma Ela te ama Meu puto calma Ela te ama Confesso que eu só vim pra destruir Mas descobri que ela gosta muito de ti Meu puto calma Ela te ama Se passava na família No kirjo que ela gosta More votação E não me�� Yeah, bros e posta Nunca foi minha intenção, meu puto Peço desculpa, man Eu nunca quis fazer isso Aqui eu to bozijaca, nigga Eu nem posso aceitar suas desculpas, yeah Eu nunca imaginei que pudei fazer isso Não posso mesmo Big Sons on the track Cluque gang